E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VelaTec Galera, no vídeo de hoje eu não venho pra falar uma coisa muito boa pra vocês não, beleza? Na verdade, eu tô com muita raiva dessa questão da Samsung de tirar os carregadores da caixa Não manda mais e tem que passar por um processo burocrático lá no site Samsung para você Eu vou explicar tudo pra vocês o que eu tô passando pra me receber um carregador aí da Samsung No caso do S21 FE, sapeca a vinheta Então, se vocês comprarem um smartphone da Samsung que não venha o carregador na caixa, você pode fazer o resgate Só que é isso que me deixa muito chateado, cara Pra fazer o resgate, primeiro que é um processo muito burocrático, segundo, demora pra caramba Teve um seguidor meu que até me falou, cara, é muito ruim porque eu comprei o S21 FE E agora eu tô esperando o carregador e como é que fica? Como é que eu vou poder utilizar o aparelho sem ter o carregador? Como o cabo é USB-C pra USB-C, possivelmente a maioria das pessoas não tem esse carregador, cara E só a Samsung mesmo que tem aí pra fornecer Então o grande problema é esse, essa demora Pra mim já era pra vinho carregado na caixa Tanto Samsung, Apple, pode ser qualquer empresa É pra vinho carregado na caixa Mas já que não vem, a gente faz o resgate Mas, galera, eu me sinto na condição de humilhado como consumidor No caso de fazer esse resgate É humilhante fazer esse resgate aqui, cara Parece que você tá pedindo um favor pra empresa Sendo que isso já era pra mandar como um item essencial pro aparelho Isso daqui não tem nada a ver com brinde, cara Isso daqui é um item essencial pro aparelho O aparelho até funciona sem o carregador Mas isso é por um tempo limitado Depois que ele descarrega, o que você vai fazer? Ele não vai ligar Então é um item, sim, essencial para o aparelho Então eu vou mostrar aqui o absurdo pra vocês Vocês vão ver aí nos takes, ó No dia 5 de fevereiro eu fiz a solicitação de resgate E eu recebi um e-mail, né, se o resgate foi recebido Isso daqui, galera, eu já fiz o cadastro lá no site Samsung para você Daí no dia 23 de fevereiro Sim, 18 dias depois Que eu recebi aqui mais um e-mail da Samsung Dizendo que o seu resgate foi aprovado E hoje eu até tomei um susto quando eu vi esse e-mail aqui, cara Falando sobre a nota fiscal do carregador Hoje, dia 9 de abril Eu vi aqui que tem a nota fiscal já do carregador Então eu fiquei na curiosidade Cara, eu vou entrar lá no site, vou entrar na minha conta Pra ver onde é que tá esse carregador Porque olha só o monte de tempo que tá demorando pra eu receber ele E isso eu vou mostrar pra vocês em tempo real, ó Vamos aqui, ó Site Samsung pra você Para você, né, no caso Vou clicar aqui Minha conta Aqui ele pede pra você colocar o CPF Vou colocar meu CPF Coloquei meu CPF, confirmei aqui Agora ele vai mandar um código lá pro e-mail cadastrado Vou pegar esse código, copiar e colar aqui e validar Além da raiva que eu tive, né, de esperar esse tempo todo pra receber um carregador Ainda tive outra raiva Eu tava tentando entrar no site Ele tava mandando eu fechar as outras abas E eu tava com uma única aba aberta Mas mesmo assim O site dizia lá que eu tava com várias outras abas abertas Tentei fazer o processo pelo iPhone e não consegui Agora aqui no vídeo que eu tentei pelo S20 FE E aí eu consegui Ele não me disse que tinha um monte de aba aberta, né Então vamos aqui Em resgates, né Tá aqui, data do resgate, cara 5 de fevereiro de 2022 Ainda tá aqui no status, ó Preparando o pedido Tá aqui o carregador Só que tem um detalhe Entrega até 7 de abril Hoje é dia 9 de abril Vamos aqui, ó Ver detalhes da entrega Ainda tá em preparando o pedido Esse é o status do resgate Imagina agora que essa questão de tirar os carregadores Vão entrar na linha A também Teve alguns lançamentos aí da Samsung E veio com o carregador que eu vi lá nos vídeos Ainda bem, né Mas eu não sei se vai ser os intermediários premium Que nem, sei lá, um Galaxy A53 Que foi lançado ainda Vai chegar aqui no Brasil Mas, cara, o Lego não vai conseguir Fazer esse procedimento aqui não, cara E muita gente que vai comprar os aparelhos Nem vão saber que dá pra fazer esse procedimento aqui Mas, cara, mesmo pra gente que sabe fazer É, assim, um absurdo Esse tanto de tempo, cara Eu fiz o pedido do resgate 5 de fevereiro Hoje é 9 de abril Eu ainda não recebi a Samsung Ainda tá preparando o pedido Ainda vai enviar esse pedido aqui pra mim Então, galera, é isso que eu queria falar pra vocês hoje Realmente eu tô bem chateado com essa questão aqui Na minha opinião, isso daqui é uma palhaçada, cara Que a empresa tá fazendo Não era pra ser assim E se alguém comentar aqui Que, ah, mas a Apple nem manda Sim, a Apple não manda Era pra mandar também Mas vamos lá A Samsung te dá esse brinde, né Cara, a Apple começou isso Mas é como eu já falei em outros vídeos A empresa não tem a obrigação de seguir Mas a Apple lança tendências E eu tô nem aí, cara Na verdade, era pra Samsung fazer o quê? Vamos continuar com o carregador E até poder fazer um marketing em cima disso Olha, a empresa lá da maçã mordida Não entrega o carregador A gente manda o carregador na caixa Mas não Tira o carregador Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E deixa o gostei aqui nesse vídeo Aqui no final desse vídeo aqui Eu vou deixar o vídeo ensinando a você Fazer esse bendito resgate aqui Que só estressa a pessoa, cara Vou sair fora agora Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!